Olá, me chamo Efe Kotrick, sou médico psiquiátrico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui representando o Grupo de Saúde Mental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, junto com o programa MenteSan da Campeche, abordando os diversos temas da psiquiatria para te ajudar a identificar os sinais de rastreio, para que você busque ajuda o mais rápido possível, para evitar muitas vezes medicação, evitar sofrimento, mas para isso a gente tem que conhecer. E hoje vamos dar início a um tema importantíssimo, que são os transtornos do humor, onde a gente tem alguns que vamos falar ao longo dos meses, mas hoje vamos começar com o principal, transtorno depressivo maior, conhecido como depressão, que no Brasil, infelizmente, carrega o título de terceiro maior país onde acontece essa patologia e lembrando que a grande maioria delas estão no momento com os sintomas, não sabem e não estão em tratamento. Ou, como eu falei, por falta de conhecimento, ou por preconceito, ou por falta de acesso. Então, cabe a gente, da sociedade, fazer o possível para tentar melhorar todos esses índices. E já começo com uma pergunta. É possível eu ter depressão sem estar triste? Outra pergunta. É possível eu ter depressão sem estar lentificado, prostrado, deitado na cama? Vamos acompanhar? Primeiro eu volto naquela divisãozinha que a gente fez lá atrás, lá no começo. Como é que a gente separa, lembra, pessoal? Problemas que a gente tem passado no nosso dia a dia, parte pessoal, profissional, familiar, características da nossa personalidade. Quando eu falo como? Sempre fui assim. Sou assim desde sempre. Um exemplo. Sempre tive dificuldade de dizer não na minha vida. Então, isso é uma característica. E sintoma? Vamos lembrar? Não tinha essa sensação, apareceu, é desagradável e eu sozinho não controlo. Um exemplo. Coração acelerado. Coração acelerado não é um problema. Eu peço para ele parar, ele não para. Não é uma característica da minha personalidade. Eu não tenho isso desde sempre. Então, coração acelerado entra como um sintoma. Para os problemas que a gente tem passado no nosso dia a dia, para as características de personalidade, boas e que podem ser melhoradas de todo ser humano, que podem ser fatores de risco para a gente ter sintomas, único remédio, terapia com psicólogo. Remédio só consegue ajudar se tiver indicação nos sintomas, que seria a parte médica dessa divisãozinha. Como eu falei, mero divisão didática, né? Porque a vida não é matematicamente separada, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo. E não é por ser a obrigação do médico ter que focar na parte médica, que ele não vai deixar de falar desses dois pilares, é só para ficar didático, até para alinhar a expectativa do que cada um profissional pode te ajudar. Seguindo. Lembra por que chama transtorno e não doença? Por não conhecermos a causa. Vamos lembrar? O paciente começa a tossir. Tô tossindo. Na divisãozinha, pessoal, tosse não é um problema. Eu peço para a tosse parar, ela não para. Não é uma característica da minha personalidade, eu não tenho tosse desde a infância. Tosse, assim como o coração acelerado, é um sintoma. Ou seja, eu não tinha essa sensação, ela apareceu, é desagradável, mas eu não controlo. Eu não tenho como chegar assim, agora eu não quero tossir. Mesma coisa, agora eu não quero ter coração acelerado. Que é um sintoma, eu não controlo. Só que nas outras áreas da medicina, a gente consegue o quê? Identificar o fator causador. Um exemplo. Teoricamente, vamos supor que essa tosse vem por um COVID. Faço lá um raio-x do pulmão, uma tomografia, aparece lá uma lesão do pulmão, que justifica o sintoma tosse. Trato o COVID, sai a lesão do pulmão, sai o sintoma tosse. Pronto, aqui ó, uma relação bem direta. Nossa área na psiquiatria, no geral, a gente não consegue fazer essa correlação direta. Por quê? Eu não consigo abrir a mente do ser humano para ver a hora exata que o gene expressou e correlacionar com o que ele estava passando lá. E pode ser meramente genético. Herdei um gene familiar e tem um componente genético muito importante, principalmente os transtornos de humor. Então, se você tem um familiar de primeiro grau que tem essa patologia, não quer dizer que você vai ter, mas é um fator de risco, você tem que ficar mais ainda ligado e entender quais são os sinais precoces onde a patologia pode aparecer, mas não é uma regra matemática. Ou seja, eu tenho um parente de primeiro grau, vou ter a patologia. Porém, por não saber exatamente a causa, se é genética, se é pelos fatores que eu passei na vida, se é por questões da minha personalidade ou tudo isso ao mesmo tempo, que chama-se transtorno não-doença e não temos o exame. Ou seja, eu não tenho como no Covid buscar algo que eu não sei a causa. Mas nós estamos falando de uma especialidade médica, que se não for preenchido o critério médico, que no nosso caso é clínico, não tem indicação de um remédio. Igual passar o antibiótico sem ter infecção. Vou ter nenhum parâmetro de melhora, mesma coisa na nossa área. Por que eu revisei isso com vocês, pessoal? Porque agora nós vamos falar dessa parte de sintomas, do transtorno depressivo maior, chamado também de depressão. Vamos lá, por que é transtorno do humor? Todos nós passamos ao longo do dia por uma ampla faixa de afeto. Então, a hora eu recebo uma notícia e fico feliz, a hora eu fico mais triste, mais irritado, e a gente se sente no controle dessas emoções. Num transtorno de humor, primeira coisa, a gente não consegue mais ter essa ampla faixa. Teoricamente, o humor fica muito restrito ao afeto àquele sentimento. Por exemplo, o de tristeza. Então, a gente começa a receber notícias teoricamente positivas e não acontece o esperado que sempre aconteceu, que a gente reagir favoravelmente a isso. Então, mesmo com notícias boas, eu mantenho o mesmo afeto. No caso, tristeza. E eu começo a perder esse controle. Então, eu estou aqui gravando aqui para vocês sobre esse tema. Se eu estou com um processo depressivo, eu posso não controlar esse afeto. Então, eu posso começar, por exemplo, a me emocionar, a chorar aqui durante a nossa gravação. Agora, imagina eu voltando para casa. Assim, acho que eu não vou lá mais não. Vai que de novo eu, teoricamente, perco esse controle e volte a chorar. Então, essa perda do controle começa a te isolar. Começa a fazer você não ir, querer mais nos eventos. E aí, começa a possibilidade de ter um prejuízo funcional. Porque toda patologia da psiquiatria tem que ter um prejuízo. Tem que atrapalhar a sua vida, mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas e com o ambiente. Senão, não é uma patologia. Se você consegue controlar, é porque não é um sintoma. Voltando. E aí, eu volto para a pergunta. Mas, Heitor, eu posso, então, mesmo sem estar triste, ter a possibilidade de ter um quadro depressivo? Pode. Vamos lá. Primeiro, toda vez que a gente for avaliar um paciente, eu tenho que lembrar que o paciente não é um cérebro. Por quê? Existe um termo chamado síndrome depressiva e existe o termo chamado depressão. O que é uma síndrome depressiva? Por outros fatores, eu passo a ter sintomas iguaizinhos ou muito parecidos com o da depressão. Exemplo, se eu tenho uma baixa produção de hormônio da tireoide, o hipotireoidismo, os sintomas são muito parecidos com o quadro depressivo. Então, não adianta tratar com o antidepressivo. Eu tenho que repor o hormônio da tireoide? Por exemplo, se eu estou passando por uma situação real. Há sete dias, infelizmente, tive uma notícia muito difícil. Uma separação, uma pera de emprego. Ele vai chegar no meu consultório, conversar com alguém, provavelmente ele vai ter sintomas muito parecidos com o quadro depressão. Mas há uma relação direta com o evento. Nós vamos falar isso mais pra frente, mas pra adiantar, chama-se transtorno de adaptação. Eu estou me adaptando a um evento real. Lógico que tem um prazo pra isso, existem fatores, mas naquele momento agudo, fica muito claro que antes desses sete dias, ele não tinha esses sintomas. A partir do evento, ele começa a ficar triste, com alteração de sono de apetite, mas muito vinculado a esse evento. Então, ele entenda que você pode ter sintomas parecidos com a depressão, mas que não seja depressão. Por isso que o médico tem sempre um rastreio pra outras patologias, anemia, alteração hormonal, que possa ter uma relação muito direta com esses sintomas. Então, descartado eventos reais recentes, descartados efeitos colaterais de remédio, descartados outras patologias clínicas, como eu citei, e o paciente começa a apresentar essa gama de sintomas que a gente vai conversar aqui agora, aí a gente começa a suspeitar dessa possibilidade. Então, até agora, falamos de uma maneira geral, uma introdução dos transtornos de humor, focando no transtorno depressivo maior, depressão, e vamos falar dos outros ao longo das aulas. E agora eu convido vocês aqui a gente aprender quais são os critérios. Então, aula 2, vamos abordar especificamente como é que eles aparecem na prática. Convido a todos a poder assistir com a gente.